Oi gente, bom dia para todos. Estou aqui com esta carinha de sono, acabou de acordar quase, então vim daqui para fazer um vídeo para vocês que foi pedido pelas enquetes aí do YouTube, né, das comunidades, da nossa comunidade aqui no YouTube, o que a gente come em uma semana ou um dia. Vou começar hoje, né, foi uma coisa que eu pensei que talvez é legal vocês saberem, então vai ser um vídeo de o que a gente come durante um dia, tá, vou fazer de hoje, aí eu vou ver se fica legal esse formato e se ficar muito, muito curto, talvez eu junte de uma semana. Combinado? Então vou precisar do apoio de vocês aí, se vocês gostarem, clicar em gostei, se inscrever no canal, deixar seu comentário o que você achou, bom, e aí a gente continua aí nessa pegada aí de comidas, já que nós estamos com uma grande falta de vídeos aqui no canal de comida, provavelmente vamos continuar tendo por causa da pandemia, gente, aqui no Japão ainda o negócio tá feio e a gente não tá saindo muito e se a gente sair é coisa rápida, então não fico gravando muito. Não é aquele prazer igual de sentar antigamente, comer e apreciar, ficar uma hora dentro do restaurante, já não pode mais acontecer isso, né. Provavelmente vocês vão escutar muitos barulhos aqui hoje também, porque barulho de microondas, barulho do forno, barulho de máquina, batedeira, barulho de timing, né, daqueles contadores de tempo, então vai ser assim, tá bom, gente, porque nós aqui é tudo barulhento aqui, tá bom? Então vamos começar agora de manhã, tá? 7h53 e eu vou mostrar pra vocês o que que a gente começa o dia comendo. Então, gente, em jejum a gente tem que tomar essas cápsulas aqui, probióticos, desculpa, esses cápsulas de probióticos, tá? A gente compra no Ierba essa daqui e aí a gente toma isso daqui logo quando acorda, né, a gente toma água normal, assim, a gente toma água, já acorda tomando água. Já tô acionando? Deu uma pesquisada, gente, porque eu não vou ficar explicando certinho o que é as coisas. Segunda coisa que a gente toma logo depois disso é a nossa água com limão, glutamina e creatina, tá? E gratidão. A gente sempre parte um limão, metade pra um e metade pra outro. Sempre uso um espremedor desses bem simples mesmo, tá? Ó, o nosso espremedor é assim, olha, ele é bem simples, tá? Então a gente faz assim e sai aqui a agonha com limão. E aqui, gente. Gente, nós fazemos o seguinte, a glutamina nós dois tomamos, tá? Então aqui dentro já vem um scoopzinho, tá? A glutamina a gente sempre coloca pros dois, tá bom? Agora a creatina, creatina eu só coloco pro Ander. Então fica um com glutamina e creatina, que é o do Anderson, e o outro só com glutamina, que é o meu, tá? Aí a gente só completa com água e toma. Tá, Ander? E essa água com limão, gente, não é uma... A gente teve uma pessoa que foi nos comentários esses tempos e falou... É, água com limão não é limonada? Eu acho que não pode ser considerado limonada, né? Limonada é uma coisa muito simples, é uma coisa que geralmente vai açúcar, geralmente vai gelo. E a gente não fala limonada porque a gente não gosta de chamar de limonada. Quem faz água com limão não fala limonada, entendeu? Então é jeitos de falar, né? Às vezes as pessoas podem gostar de falar de um jeito, gostam de falar de outro, né? É tipo uma limonada, com certeza, mas limonada geralmente vai gelo, né? Tomada assim no verão, é vendido em restaurantes. Água com limão já não é assim, né? Então a gente gosta de chamar de água com limão, tá bom? Como vocês veem, vai água, vai o limão, vai glutamina, vai creatina e vai muita gratidão também. É totalmente diferente de você tomar uma limonada, né? Um ritual de muitas pessoas, pra quem não sabe, de alimentação saudável, de começar bem o dia com muitos benefícios da água com limão. E quem quer saber quais os benefícios, vai no Google e procura. Vai nos perfis do Dr. Baracate e procura, tá bom? Eu não tô aqui pra falar sobre o que funciona as coisas, tá? É pra mostrar pra vocês o que a gente faz durante o dia, o que a gente consome todo dia, tá bom? Então é isso, agora falta o café, gente. Que agora é o momento do café. Fala, galera. Agora é o momento mais esperado de toda manhã, por mim. Acho que por muitos aí, né? É. Cafézinho. Deixem nos comentários as pessoas que amam café, gente. O Ander é uma dessas pessoas, tá? Então, pra quem não sabe, a gente tem um cantinho aqui em casa do café, que é esse daqui, tá bom? Ele tem uma decoração aqui de dar adesivos, vários tipos de cafés, tá? Tem a cafeteira, tem umas xícaras, tem coador, tá? Um coadorzinho, tá vendo? Que a gente usa. Coadorzinho de papel. E a cafeteirinha também é uma cafeteira boa. Café na hora. E ela mói o grão, tá bom? E essa máquina faz muito barulho. Então eu não vou mostrar pra vocês o som. Eu quero dizer, talvez eu mordo. Acho que já deve ter visto, né? Como é que ela faz o barulho. E pra quem é do Japão, a gente gosta de comprar muito o grão de café no calde. E xabau. Bom, gente, esse é o nosso óleo que a gente coloca dentro do nosso café, tá bom? Pra quem não sabe, a gente toma café sem açúcar, sem leite também. E o que a gente toma junto com o café de manhã é sempre óleo de coco. E esse daqui é outro tipo, que chama MCT óleo. Óleo de MCT, procura, assim, nessa parte, assim, que você vai encontrar. Esse a gente comprou no Yerbe. Vegano, orgânico, verificado de não geneticamente modificado. É certificado de paleo. Eu não sei o que é isso, tá? Óleo muito bom pra saúde, pesquisem, tá bom? MCT óleo. E a gente toma uma colher em cada xícara de café, tá bom? Aqui tá falando que adulto é uma colher de 15ml de 1 a 3 vezes no dia. E se tomar excessivamente, vai ter um desconforto aí. O plástico também que ele vem aqui, gente, é PPA free. Não tem glúten também. Então é isso. Gente, agora são 9h40 da manhã. E a gente, às vezes, faz um lanche da manhã, né? E como tem esse pão aqui, a gente vai comer... É um pão de fermentação natural, tá? Que a gente faz. A gente vai comer com um ovinho. Então, geralmente, a gente faz esse pequeno lanche quando tem pão, né? Quando não tem, a gente só come ovo. Ou, às vezes, eu não como nada. Faço meio que um jejum até o meio-dia. É, como vocês veem, eu ainda estou de pijama, tá bom? E provavelmente eu vou ficar mais um pouco ainda de pijama. Queria falar sobre o pão, né? Que a gente faz. Mas a gente diminuiu muito o consumo do pão de fermentação natural que a gente faz, né? A gente já não comia outro pão. Aí, agora, esse pão que a gente está fazendo, a gente também diminuiu bastante de comer ele, né? Então é coisa rara, assim, a gente comer o pão que a gente faz de fermentação natural. Tá muito gostoso. Tá bem cocrante. A gente usa uma torradeira. Olha esse ovo, gente. Muito bom. Muito, muito bom. Oi, gente. Bom, agora são 10h40 e poucos da manhã e eu ainda estou de pijama. O que eu queria contar pra vocês é que pela manhã, né, a gente faz a suplementação, né, com vitaminas. Que a gente compra todas no Yerbe. Normalmente a gente também fica o dia inteiro com essas garrafas aqui, o dia inteiro tomando água. Então a gente toma sempre o dia inteiro água. Então quando a gente sai pra rua, a gente também leva essa garrafinha de água, também do Yerbe, muito boa. Então a gente fica enchendo de água. Chega esse horário antes do almoço, né, que a gente já comeu alguma coisa de manhã, algum lanchinho, ou um suco verde, alguma coisa, a gente tem que tomar as vitaminas depois desse lanchinho da manhã. E, gente, eu vou mostrar pra vocês a suplementação que a gente faz, tá bom? Todo dia. Tem vezes que varia algumas, mas tem outras que são sempre, a gente nunca deixa de tomar. Uma delas é a vitamina C. É C1000. Essa daqui da Marcanal. É uma das vitaminas que a gente toma. Outra vitamina é ômega 3. Esse é ultra ômega 3, da Marcanal. Também do Yerbe, ômega 3. E esse daqui, ele tem um óleo de peixe também, né? Ele é esse soft gel aqui, que ele não deixa, não dá aquele sabor estranho, sabe? Quando você toma vitamina de óleo de peixe e depois fica lembrando do óleo do peixe. Então esse aqui, eu não sinto, tá? Eu sinto muito melhor com esse daqui. Outra vitamina que a gente toma é a Reverastrol, tá? Esse é novo que a gente tá tomando. Dá uma procurada também, que é muito boa essa vitamina. Bom, eu tô precisando bastante no momento que eu estou passando, tá bom? Depois eu falo pra vocês o que é Reverastrol. Nossa, ele é verde, amor. Próxima vitamina que é o vitamina D e K. E a outra vitamina é a One Per Day, que é multivitamínico com minerais. E minerais, tá? Essa aqui é a vitamina super grande, gente. Essa aqui é grande, hein? Aí tem que tomar cuidado na garganta, tá? Todas essas vitaminas que eu tô mostrando pra vocês são vitaminas que não tem saborzinho. Não é o durcinho, que é coloridinho, que tem, sabe, corzinha, coloridinha, industrializadezinha. Não tem açuquinha com gostinho. Não tem nada de ruim. São produtos, geralmente, não geneticamente modificados, crueldade free. Vários certificados de coisa boa mesmo e super recomendados, tá? Então, essas são as vitaminas que a gente toma sempre na parte da manhã. E essas aqui que são a suplementação que a gente, que eu faço, o Ander também faz todos os dias, tá bom? Então, gente, vocês viram que o Ander tá tomando café. Nessa hora, ele sempre toma café entre 10h30, 11h e café preto. E eu já não tomo sempre. Às vezes eu substituo, às vezes eu não tomo, às vezes eu tomo. Eu não sou a louca do café. O Ander, ele é o louco do café. Ele sempre toma. E agora é o momento do almoço, daqui a pouco, né? Lá pra meio dia, meio dia e meio. E essa hora a gente começa a ajeitar coisas do almoço. Nesse vídeo, eu não vou mostrar a gente cozinhando. Vai ser mostrando somente o que a gente vai comer. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o nosso almoço. Ou qualquer outra coisa que a gente for comer, de repente, antes do almoço. Acho que a gente não comia mais nada antes do almoço, não, gente. Agora é só água. Oi, gente. Voltei. E agora são 1h13 da tarde. E, gente, mais um pouco. Eu ia esquecer de trazer pra vocês o meu almoço. Porque normalmente a gente faz o prato e já tá comendo já. E eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Tá aqui. Esse é o prato que eu vou comer, tá bom? Eu vou mostrar, assim, de longe. Que ele tá bem colorido. E eu vou mostrar de pertinho pra vocês o que tem aqui. Bom, gente, no meu prato hoje tem couve-flor romanesca no forno, quinoa com repolho roxo, cenoura vermelha, pepinos e cebola roxa, tá? E tem quinoa. Então, fiz uma misturinha e o ovo. Acho que eu já falei, tá? Essa vai ser o almoço de hoje. No momento, a gente não está comendo na mesa, né? Como se deveria. Uma mesa, né? Sentadinho na mesa. Esses tempos a gente tá comendo na cama. Porque a gente não tem... Porque as nossas mesas agora estão sendo usadas, né? Fazer edição de vídeo, coisas do Cozinha do Shirai, embalagem dos pães. E pra fazer os pães, né? Então, a gente não tá tendo mesa. E essa comida que faz creque-creque? A romanesca ficou uma delícia. Oi, gente. Agora são duas e três horas da tarde. Três horas da tarde e estamos aqui no nosso cafezinho da tarde. Aqueles três, todo mundo no café. É. Aquele cafezinho do Anderson já é o terceiro e o meu é o segundo, tá? Tudo bom? A gente tá esperando, né? Que tem umas coisas pra levar no correio. Tem umas coisas que a gente precisa fazer. E eu vou comer um docinho agora, gente. Um docinho que é uma tâmara, gente. Vocês conhecem essa fruta? Geralmente é uma fruta cara. É uma tâmara seca. E vende em lojas de coisas assim que tem uva passa, a parte que tem damasco, essas coisas. E é muito gostosa, gente. É docinha. Parece um caramelo. Sabe? Doce, assim. Doce, doce, doce. E é fruta, gente. Então é totalmente natural e pode comer sossegado. E essa aqui tem um caroço dentro. Então tem que tomar cuidado na hora de comer, ó. Tem um caroço, entendeu? Aí tem que tomar cuidado. Vocês estão gostando, gente? De saber o que a gente tá comendo hoje? Não esquece de deixar o like se você estiver gostando, tá bom? Porque aí eu vou fazer de novo. De um dia? De um dia ou de uma semana. Vai ficar muito vídeo de uma semana. Vamos ver, gente. Isso é só um teste, tá bom? Então, até depois. Já é. Gente, vim mostrar a nossa pequena jantinha. Porque eu tô com muito sono, gente. Precisa vir mostrar aqui rapidinho o que a gente vai comer, tá bom? Sete horas da noite. E a gente foi fazer compras e eu decidi comprar um peixinho pra gente, né? Nossa, que delícia. Olha que delicinha. O Ander fez um salmãozinho. Batata doce. Dele é salmão e eu peguei atum pra mim. Muito gostoso. Tá bom, gente? Um abacatezinho, shoyuzinho. Bem de leve. Isso aqui a gente comprou uma peça e eu cortei, né? Uhum. Então, gente, como o Ander falou, a gente comprou... Tipo como se fosse um tijolo, assim, sabe? Peixe. Hum, tá muito gostoso. Uhum. Nossa, gente, eu tava quase, quase dormindo. Se eu tomei remédio. Hum, que delícia. Ficou muito bom. Nossa, o peixe tá com uma cara mó boa, Ander. Você comeu? Eu quero. Eu vou pra experimentar. Tá bem salmão. Nossa. Posso pegar? Pode. Nossa, gente, olha que coisa mais linda tá esse peixe. Cheio de gordura, coisa linda. Você comeu na instaurante esse tanto de... Nossa, que delícia. Ó, gente, cada peça, cada peça dessa que a gente comprou, deu 500 ienes. 500, 1000, 1000 ienes deu o que. O que a gente gasta comendo no sushi é 2 a 3 mil, mais ou menos. Então, tipo, valeu muito a pena, porque a gente tá comendo muito mais do que a gente come no restaurante. Não por isso, né? Mas é só o que a gente gosta. Um peixe bem fresco, sem o arroz. Gente, o peixe tá derretendo na boca. Como pode isso? Bom, gente, agora são 9 e meia da noite. E eu vou mostrar pra vocês a única última coisa que eu vou tomar. São os nossos suplementos e vitaminas da noite. Primeiro é este 5-HTP melatonina. Esse daqui é o que o Anderson toma. Esse é outro tipo de melatonina. Esse é a outra, que é o... Que é Gaba 500mg. Este daqui que eu tomo é um ácido fólico 800mCG com vitamina B12. E, por último, tá? Esse é o Magnésium, dessa marca aqui, de Alu Fórmulas. Todas essas marcas aqui, tá bom? Vou indicar pra vocês que são marcas muito boas. Sobre os tipos, vocês pesquisem e procuram seu médico pra ver se vocês realmente precisam tomar. Então, gente, essas aqui, olha, as cápsulas e suplementos da noite. Às vezes varia bastante, mas o que a gente sempre deixa, nunca deixa de tomar, é a melatonina. De resto, às vezes, pode variar. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje do que a gente come em um dia. Tá aí pra vocês, tá bom? Hoje não foi um dia muito comum. É, hoje eu acabei, acabou sendo um dia de cólica minha, em que eu não senti no meu normal de comer minha comida. É difícil acontecer, mas a gente não come sushi sempre, tá? Normalmente a gente iria comer quase a mesma coisa do almoço, tá? Com algumas outras coisas que eu também já tinha feito de janta e no final não quis comer a minha comida. Mas eu mostro outro dia, um dia normal, tá bom? Hoje não, hoje eu tô assim, a base de remédio também, por causa das minhas cólicas e indisposição, falta de paciência da TPM, tá? Mas eu queria trazer esse formato novo pra vocês aqui no canal, de o que eu como sobre alimentação. Então, se vocês gostaram, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal, que eu quero fazer outros vídeos aqui pra vocês, de repente vocês gostam. Quero voltar a fazer vídeo de comida, de alguma forma, que sei que vocês gostam. Até as coisas voltarem ao normal, porque aqui no Japão ainda não tá tudo bem. Deixem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Se vocês gostaram, o que vocês acharam. Deixo opiniões de vocês, que é sempre muito importante. Vejo vocês no próximo vídeo, beijos e até mais. Tchau! Minha cara tá... Podre. Podre, podre, podre. E essa é a luzinha do meu quarto, gente. Olha que gostoso. Eu fico aqui deitadinha. Então, aqui no meu quarto ainda é Natal. Fala tchau, amor. Vamos, galera. Tchau. Tchau.